Samuel Ferreira Bacelar de 19 anos foi preso na zona leste de Manaus, acusado de matar um homem de 30 anos em julho do ano passado, na casa onde a vítima morava, no bairro Jorge Teixeira. Em depoimento, o jovem disse que teve uma desavença com o homem e o matou com um golpe de estrangulamento. Segundo a polícia, Samuel ainda passou dois dias ao lado do morto, no local do crime. E olha, além de matar, ele ainda roubou eletrodomésticos, utensílios e também o celular da vítima. Por isso vai responder por latrocínio e deve ser encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Uma dupla de assaltantes, entre eles o menor de idade, foi espancada pela população na noite desta quinta-feira na zona norte aqui da capital. Os dois tentavam assaltar um ônibus quando a polícia apareceu e evitou que eles fossem inchados. As imagens mostram a revolta da população ao deter dois assaltantes de ônibus. Dois, 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 dois. Notem que as pessoas chegam a tirar os criminosos de dentro da viatura da polícia. O vídeo foi gravado na rua Manuel Belém, que fica no Conjunto Manoa, zona norte de Manaus. Eles já estão cansados dessa situação de tanto assalto e não é feito nada. Inclusive tem um de menor aí, né? E aí não sei o que vai ser feito dele, com certeza o homem deve estar soco. Os suspeitos espancados tinham acabado de assaltar este coletivo da linha 443. Os criminosos anunciaram o assalto na entrada do conjunto Manoa. O motorista do coletivo fez sinal para uma viatura da 26ª SICOM que passava pelo local em patrulhamento. Foi o momento que a população se encarregou de deter os suspeitos. Os dois policiais prontamente saíram da viatura e os meliantes tentaram se evadir do ônibus correndo. Só que não conseguiram, né? E os nossos policiais aí, graças a Deus, conseguiram lograr êxito e capturar os dois em volta do ônibus. A agressão foi tanta que Marco Antônio Silva Gomes precisou de atendimento médico. A população tentou fazer justiça, né? Só que nós, como defensores do Estado, também temos que fazer o nosso papel, que é proteger a vida, né? Com a dupla, a polícia apreendeu pertences das vítimas e uma arma de brinquedo, usada no assalto. Os dois foram indiciados por roubo majorado. No caso do adulto, também foi autuado por corrupção de menores. Eles vão ficar à disposição da justiça. E olha, hoje, por volta das 5h30 da manhã, um acidente interditou parte da Avenida Efigênio Salles, no Adrianópolis. Esse carro pertence a um tenente da aeronáutica que havia saído de uma casa noturna, nas proximidades, em alta velocidade. Ele acabou batendo nesse táxi. Com a força do choque, o veículo capotou. O trânsito no local ficou parado por mais de meia hora. Não houve feridos, apenas danos materiais. Na Câmara Municipal de Manaus, sete vereadores tomaram posse hoje à tarde. Eles assumem, no lugar dos colegas, que conquistaram vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa. O mandato desses novos representantes dos manauenses se estenderá até o fim do ano que vem. E quem traz mais informações pra gente é Juliano Couto. Olá, Mariana. Boa tarde pra você. A gente tá aqui com o Joelson Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus, onde hoje já tem sete novos vereadores que tomaram posse. Né, presidente? Boa tarde. É verdade. Tivemos aqui os sete novos vereadores empossados. Um deles, meio-dia e 30, e os outros seis agora, pela parte da tarde. Esses seis vereadores que foram empossados agora, todos eles já exerceram mandatos aqui na casa. Então, não vejo problema de adaptação, né, de entender aqui a casa. E eu, como presidente, vou fazer o máximo pra que eu possa dar instrumentos pra que eles possam desenvolver e bem o trabalho deles durante esse bienio. Dia seis, a gente já tem agenda. Dia seis é a leitura anual, a mensagem do prefeito. O prefeito vai estar aqui. Dia seis vai fazer a sua leitura da mensagem. Os vereadores já estão convocados pra esse dia. Depois do dia seis, nós vamos nos reunir em reunião ordinária, já no dia onze, pra que a gente possa fazer a implantação das comissões. Tá certo. Obrigado pelas informações. E olha só, Mariana, só lembrando que assume aí do PHS o Eloy Abreu. O Ceará do Santo Eteovina, ele vai assumir a vaga que era da vereadora Terezinha Ruiz. A Mauri Colares fica no lugar de João Luiz. Mirti Salles na vaga de Joana Dark. Doutor Alonso na cadeira que era de Felipe Souza. Todos esses aí já passaram pela Câmara Municipal como vereadores. Ronaldo Tabosa, do PP, ele ocupa o posto que era de Álvaro Campelo. E Dante, do PSDB, ele fica no lugar de Plínio Valério, que assume aí o Senado Federal. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliana. No próximo bloco, a gente fala da posse dos deputados na Assembleia Legislativa e no esporte. Vamos conhecer o amazonense que vai representar o Brasil na maior competição de MMA no Peru. É já já!